Ei, olha isso. Mas que droga! Quem fez isso? O que foi? Alguém invadiu o meu código e me fechou. Vamos ver. Tá normal. Tá. Pra tarefa dessa semana, nós vamos trabalhar no código pra finalizar o aplicativo para a escola. Ah, isso vai ser mamão com açúcar. Quer compartilhar alguma coisa com a turma, Kyle? Não. Ok. Então a tarefa vale 20% da nota e tem que ser entregue até as duas na sexta. Nós vamos usar o Python e... Ah, não é melhor a gente usar o JavaScript? Bom, nós usamos o Python o ano todo, então nós vamos manter assim. Tá, mas todas as grandes empresas usam o Java. Facebook, Netflix, Uber... Precisa de mais? Verdade, mas só porque eles usam uma certa linguagem de programação não faz dela melhor. Então... Então, eu acho que você deveria estar ensinando habilidades aplicáveis no mercado pra gente poder trabalhar nessas empresas. Tipo, esse não é o objetivo da aula? Muitas empresas usam o Python, Kyle. É... Eu tô começando a achar que você nem conhece o Java. E por que acha isso? É que se você conhecesse, eu não sei por que você ia abrir mão de um salário bom numa empresa de tecnologia e se contentaria em ser professora. Tipo, eu acho que eu podia dar essa aula. Eu ensino porque eu gosto de trabalhar com os alunos. Nem todo mundo tem que trabalhar no Google pra ser considerado bem-sucedido. É, mas eu acho que teu salário discorda. Cara! Meu Deus. Toma! Já deu. Pra diretoria. Agora! A ciência é um assunto muito importante. Talvez o mais importante. Oh, Sr. Harrington. Obrigado pela presença. Vamos começar. Ei, o que foi que deu? Eu tava na detenção. Eu não sei qual foi o problema. Eu só disse a verdade pra ela. Não tenho culpa se eu sou mais inteligente que os professores. Pra aula de hoje, vamos aprender sobre reações de decomposição. Fazendo um experimento antigo, usando ácido e carbono. Nas mesas, vocês têm três provetas. Uma com água, outra com vinagre e outra com bicarbonato de sódio. Então, nós pegamos o com água... Tamo nos 80? Quer fazer algum comentário, Sr. Harrington? Aham. Tipo, isso aqui é o sexto ano? Experimento do vulcão? A gente tá no ensino médio. Não deveriam ser experimentos avançados, tipo... Explodir alguma coisa? Esses estão no currículo aprovado. Pra segurança de todos. Tá, mas todos os grandes cientistas correram riscos. Eles experimentaram pra provar hipóteses e teorias. Não dá pra fazer isso? Quem sabe, quando você for professor, pode fazer isso. Mas até lá, você é meu aluno e vamos fazer os experimentos aprovados. Entendido? Agora, como eu dizia, pegamos-o com água e misturamos com bicarbonato e... Oh! Mas o que que é... Ei, Sr. Ward, eu não sei se era pra acontecer isso. Sim, tô ciente disso, Caio. Obrigado. É, eu acho que não, porque você misturou os produtos errados. Você sempre faz a mesma coisa ano após ano. Como que você erra isso? Olha, Caio. Você não pode julgar uma pessoa sem estar no lugar dela. É, eu não faço muita questão do seu lugar agora. Toma! Não acredito que o Sr. Ward me deu outra detenção. Só queria deixar a aula mais interessante. Talvez você devesse deixar os professores trabalharem. Hum, eles estão lá pra isso. Eu deixaria se eles soubessem o que estão fazendo. Olha, você não precisa de doutorado ou mestrado pra ser professor num colégio. Eles só são babás melhoradas. Não deve ser tão difícil. Caio, o que temos aqui? Isso não parece massa de biscoito de chocolate. Ah, biscoito é pra amador e eu queria fazer uma coisa mais no meu nível. Eu fui pra Itália ano passado e comi tiramisu. Então tô recriando isso. Hum. Por mais impressionante que seja, não é a tarefa. Eu vou dar nota pra biscoitos, não tiramisu. Você vai me reprovar por fazer uma coisa mais difícil do que você pediu? As notas são dadas por seguir instruções. Você devia seguir as minhas instruções. Talvez a gente aprendesse alguma coisa. Como é que é? Sei lá, a gente sabe que culinária é uma nota dada. Mas tenta aumentar o nível. Eu aumentei. Olha como fala comigo, mocinho. Mais uma palavra e você vai... Detenção? Oi. Essas crianças estão me matando. Dia ruim? Você nem imagina. Você não sabe o quanto eu preciso de férias. É, eu também. Eu tenho um aluno que se acha melhor que todo mundo. Inclusive eu. Eu tenho alguns assim. Mas um em particular tem me tirado do sério. Sempre respondendo, questionando tudo o que eu falo. Pera. Você tá falando de quem eu acho que você tá falando? Kyle Harrington. Ele é o pior dos piores. Ele não tem ideia de como é difícil ser um professor. Se desse pra ensinar isso. Pois é. Peraí. Talvez tenha como... Talvez tenha como... O quê? Ensinar pro Kyle Harrington... Uma lição. Então, a gente vai... Cara, eu não sei como você faz essa parada de programação. Cara, relaxa. Eu vou trapacear pra você. Ah... Senhora Crawford? Que isso? É o meu lugar. É Jennifer, na verdade. Mas pode me chamar de Jen. Tá. Jen. O que que é isso? Bom, eu pensei no que você disse ontem. E já que você é tão bom nisso. Eu pensei em tirar umas férias. E você pode dar as aulas pro resto da semana. Quê? É sério? É. Na verdade. O senhor Yad e a senhorita Gonho estão tão impressionados com o seu desempenho esse ano. Que eles querem que você assuma as aulas deles também. E isso não é uma pegadinha. De jeito nenhum. Só pensamos que como você é tão avançado. Seria uma ótima oportunidade de aprendizado pra você. Então, eu daria as aulas. E a gente podia usar o Java pro aplicativo. Claro, é com você. É a sua turma. A não ser que não queira ensinar. Daí nós não é... Não, não. Eu faço. Beleza, galera. Sentem. Vou mostrar como você faz. Bem-vindos, turma. Olá. Obrigada. Mais para pessoal. E aí 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 E aí, você conseguiu o papel? Eu descubro hoje, na verdade. Então, cruza os dedos. Que massa. Cara, esse trabalho é tão fácil. Eu não sei do que os professores estão reclamando. Tinham que me contratar de verdade. Tá, eu admito. Você até que tá fazendo um bom trabalho. Só bom? Qual é? Eu sou mais inteligente que Crawford Ward e Agônio juntos. Ah, você tem que ver a próxima aula de ciências. A gente vai fazer o experimento do vulcão, mas não aquele bobo. Com vinagre e bicarbonato. Ah, e pra culinária? Eu peguei uma receita de macarrons. Uf. E qual é o plano pra informática? Plano? Não precisa de plano. O código tá quase pronto. Eu só preciso enviar e todo mundo ganha 10. É, confia. Vai rolar. Beleza, na aula de hoje a gente vai fazer o experimento do vulcão. De quem é? Ah, é o meu. Preciso atender. Eu já venho. Continua? Como eu dizia antes de ser interrompido desse jeito, a gente vai elevar o experimento do vulcão um pouco. Bem aqui no meio tem uns pedaços de potássio. Agora eu vou pegar água daqui e despejar dentro e vai acontecer uma reação que resulta em fumaça. Ah, não vai produzir hidrogênio? Sim, vai. Você não pode fazer isso. Vai começar um incêndio ou pior. Quietinha. Quem é o professor? Eu ou você? Você? Exato. Eu sei do que eu tô falando, tá? Alguém tem notas mais altas do que eu? Agora que a gente sabe que eu sou o mais inteligente aqui, vamos continuar o experimento. Pô, Caio, faz alguma coisa! A baixa vai explodir! Não, ele acha que nós... É, não, não é um jogo. O que aconteceu? Eu... Eu posso ter subestimado o poder de uma erupção vulcânica. Toma! Você tá bem? Tô bem. Hoje a gente vai fazer macarrons. Eu imprimi a receita online, então todo mundo vai conseguir fazer. Só... Você consegue me ajudar? Antes da gente começar, alguém tem alguma dúvida? É... A base do meu forno tá quebrada. Só dá pra usar o de cima. Vai funcionar? Sim. Não vejo por que não. Calor é calor. Na verdade, caio... Caio? Não, é Sr. Harrington pra você. Tá? Tem algum comentário? Não. Foi o que eu pensei. Ah... Sr. Harrington? Sim, Jen? Nós temos um pequeno problema. O código do aplicativo não funciona. Do que você tá falando? Eu mesmo fiz. Sei lá. Vem olhar. A gente vai começar? Sim. Tanto faz, cara. Licença. 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 O código não funciona. Eu falei que tinha algum problema. Pera, pera, pera. Como é possível? Da última vez que eu vi, tava certo. Eu não sei. Você é o professor. Mas seja o que for, vai logo. Porque o prazo final acaba em cinco minutos. Tá, se eu só colocar... Ahn... Ahn... Meu Deus! Nada funciona! Quatro minutos. Tá. Cara, vai logo. É vinte por cento da nota. Não. Me apressa, tá? Eu consigo. Ah, Sr. Harrington. O que foi? A gente tá meio que numa emergência. Não dá pra ver que eu já tô numa? Tá, mas... O que é tão importante pra me interromper? É que a cozinha tá pegando fogo. Quê? Meu Deus, desculpa. Ei, ei, pessoal. Pra trás, pra trás. Ai, Jesus. O que você fez? Eu só fiz o que você falou. Faz alguma coisa. Ahn... 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 Não, respira perto. Licença, licença. Onde você tava? Você vai reprovar todo mundo. Xixi, tá? Deixa eu focar. Isso é impossível. Um minuto. Você vai estragar isso pra todo mundo. Só... Ajuda. Desculpa. Como é? Eu não sei o que eu fiz de errado. Eu não sei arrumar. Você pode me ajudar, por favor? Quê? Como? Regra número um na codificação. Nunca baixe a sua guarda. Porque se baixar, vai ser hackeado. Pera. Você me hackeou? Eu tentei avisar. O JavaScript é ótimo, mas é mais vulnerável a atividades suspeitas. É por isso que eu uso o Python. Parece que ensinar não é tão fácil quanto parece, né? É, não é bem o que eu esperava. É, e como era? Bom, com menos incêndios. Literalmente. E figurativamente. Eu sei que é inteligente. E acha que tem todas as respostas. Mas não se julga uma pessoa sem estar no... Eu sei, eu sei. Sem estar no lugar dela. Eu vou ser sincero com vocês, eu... Eu tô cansado. Eu posso só voltar a ser aluno? Eu acho que pra segurança de todos, seria melhor. Uma recompensa por uma lição aprendida. Tá horrível. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E aí